Master System, 20%. Vamos começar com os jogos de Master com o Vintão. Hatch Clank, 250. Demon's Souls, 250. Miles Morales, 250. Saco do Garoto, 250. Battlefield, 120. Alex Kido, 240. Vértigo... Quem fez o Vértigo? Buracana. Vértigo! 350. Tony Hawk Bosta, 290. Gold of War, daquele bem caro para a turma do Jefinho criticar. Mano, não esquece de rejear isso aqui e comentar aí embaixo, beleza? Enquanto vocês repetem, a gente continua colocando para dar visibilidade. Obrigado. 380. Vamos fazer o seguinte? Gold of War, dessa aqui, para os caras do Jefinho, só 5 comentou o preço desse Gold of War. Eu fiquei bem triste. Gold of War, duplei 5, lacrado. 490. Agora os caras vão rejear mais. Obrigado. Raven, 490. Dragon Ball Z, 240. Puta, já mais um aqui, ó. 440. Morales, 160. Morales, lacrado. Tá mais barato do que usado. Justice League, 360. Iron Harvest, 270. Jurassic World Evolution, 340. Just Dance, 22330. Dimon Souza, 280. E é isso. Cê é louco, mano. Promoção no Trinity Triger, que essa caixa está me incomodando na prateleira. De 540 por 380. Mostra o enfeitinho, porque voltou duas vezes. Não, não vou mostrar o enfeitinho por porra nenhuma. Não, voltou duas vezes. 380. Tá bom, tem um defeito na caixa. Ninguém aqui se fudeu. Vai morrer do 1540, isso é mesmo. Jerry, dá 15% de desconto no Switch, bosta, aqui pra essa rapaziada. 15% de desconto. E foda-se, os caras misturaram dos Estados Unidos aqui, ó. Já me fuderam, já. Pac-Man Museu, 270. Troll, 260. Bomber Krill, 260. Crying Blast, 360. Dragon Ball, 260. Windjammers 2, Limited Run, 390. Digimon World, 370. Mano, isso aqui eu não vou dar desconto não, vai tomar um pouco. Peppa Pig, 280. Sonic Mania, 260. Bayonetta 3, nem era pra estar aqui. 400 pau. Wonder Boy Collection, 310. Pois é, né? Olha lá, o espertão que saiu correndo, né? Por que que ele saiu correndo, né? Quem misturou tudo essa bosta aqui? Nickelodeon Kart, 260. Street Fighter, 260. Unravel, 260. Street Ultra, 350. GTA Trilogy, 430. Todos os bagulhos dos Estados Unidos aí deixam aqui no meio, ó. Mario Party, 370. Odyssey, 370. Deluxe, 410. Smash Bros, 370. Mario Maker, 390. Kart 2, não, Kart 8, 370. Lead Mansion, 380. Sonic Racing, 280. Zelda Link, 410. Zelda Brief, 350. Pokémon Shiny, 420. Pokémon Violeta, 370. Pokémon Scarlet, 370. Kirby Star, 390. Escreva Forgotten. Vocês não vão saber como escreve. 380. Sem desconto! Se quiser, eu tenho Zelda 400, Paulo. Você compra por aí na internet aí já por 320. O meu é 400. Pouco uso, controle do Play 5 do God of War. 600 reais. Pouco uso, edição do God of War. 600 reais. Ô, Bruno. O Paçoca vai se fuder pra embalar, mas eu vou mandar uma estatuazinha aqui que é um holder pra você deixar ele pendurado aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. No pack do pezinho pra você. Alguém quer pastel? Acabou de chegar. Só veio quatro. Dois de Xbox e dois de PC. Os de Playstation chegam semana que vem. Revolution. Premium Stick. Ó. Ó, chat. Tá no plastiquinho, ó. Lembrando que tá com a proteção de acrílico, viu, galera? Ó. Tá meio... Meio fofo. Chat. Tá no plastiquinho, ó. Eu vou dar uma chance pra vocês. Eu vou dar uma chance pra vocês, porque só tem dois. Esse aqui de Xbox, todos os modelos... chat, vamos lá. Todos os modelos da casa do videogame terão essa imagem, e eu vou mostrar outra de PC. O do Play 5 vai ter outra diferente, e é só isso, tá? Essa imagem padrão. Todos os da casa do videogame são esse. Ô, Ed, você não vai conseguir... Tira, manda o link do Ed aí no chat, hein? Quem quiser o seu personalizado, é o mesmo preço que o da casa do videogame. Você pode pedir pro Ed, ele faz personalizado do jeito que você quiser. Esse da casa do videogame, é o mesmo preço que ele vende o seu personalizado. Beleza? Esse eu fiz com a marca da casa. É um produto que a gente sempre vai ter pra vender. Tá? Então a gente começou a parceria agora com o Ed da Revolution. É um produto que a gente vai ter sempre pra vender. Tá? É compatível com o 360? Não. Eu creio que não. Não, é compatível sim. É? Com todos os Xbox. Com todos os Xbox? Então é compatível com todos os Xbox. Só tem duas unidades do Xbox. Valor, esse aqui é o top premium de linha. Top... É aqui, ó. Premium Sticker. R$ 1.300. É o mesmo preço que ele vende o personalizado dele. Beleza? Felipe Rovere. Eu pedi pro Ed produzir uma linha mais barata. Porque não é todo mundo que pode gastar um barão num controle. Entendeu? Mesmo valendo muito a pena. E aí o Ed me explicou que as placas são caras, né? As placas pra fazer pro Play 4, Play 5, Xbox, são caras. Aí a gente fez a versão pra PC. Tá vendo que é o mesmo tema e estilo do Ryu? Entendeu? E aí a gente tem dois caras, ó. Botãozinho maroto. Dois caras testaram. Chiro, o que você achou? Nossa. Perfeito, galera. Pra mim, desses arquivos customizáveis, é o melhor no mercado atualmente. Pode ir? E o Dirt é só o do Xbox. Sim, cara. Vou vender todos os outros meus. Vou ficar só com ele. Vou unificar. Desculpa, Ed. Os caras são ruins de merchan pra caralho, né, mano? Mas eles compraram mesmo. Antes da parceria, eles compraram o dele direto com o Ed, tá? Então, quem quiser, tá aí o link do Ed. Chira postou aí. Tá? Então, parceria é isso aí, ó. Você não precisa comprar o da casa do videogame. Você pode comprar direto com ele, tá? Agora, ó. Inclusive, ele faz o hitbox. Inclusive, ele faz o hitbox. Que o Lodiero tá falando. Inclusive, ele vai fazer o hitbox. Olha o preço disso daqui. Eu devo treinar também. Pra PC. Mano, eu juro. Eu até estranhei o preço. Mas eu não consigo. R$350,00 e só tem duas peças.